As minhas que da cara não podem se lembrar Tão em pouco de remédio, viramos a enviar O amor começa a derrubar e sempre em maquiagem Uma coisa escrita, pode falar a vontade Se a minha mãe tá presa, eu não amo o namorado Não mexe com o meu, não sou de muito arrecado Fala mal de mim, quer rogar seus amigos Que coisa garota, eu nunca vi nada contigo Não adianta o meu caminho, mas fica perdida Porra da olhada, se retirou tua vida Não adianta, não tem vergonha na cara Fala mal de mim, mas é minha mãe empurrada Porra da olhada, escuta o papo da violência Não olha, olha pro lado, o que tá passando é o ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Não olha, olha pro lado, o que tá passando é o ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Não olha, olha pro lado, o que tá passando é o ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Não olha, olha pro lado, o que tá passando é o ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Não olha pro lado, o que tá passando é o ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Não olha pro lado, o que tá passando é o ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Porra da ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Não olha pra pete Não adianta, não tem vergonha na ponte Se ficar de calçada, a porra da ponte Tchau, tchau.